Oi, oi, ó Pandinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Mapa dos Pandinhos! E hoje, pessoal, o Mapa dos Pandinhos está em clima de Natal, isso mesmo! E pra quem não sabe, o Mapa dos Pandinhos é um mapa pra todos vocês inscritos jogarem que eu fiz. E, gente, agora ele tá todo em tema de Natal, então bora lá conhecer como é que tá esse mapa atualização. E junto aqui já tá um montão de inscritos, então um beijo pra todos vocês! Ó, aqui é o início que tá escrito Christmas, que é Natal em inglês. E, gente, olha essa entrada, se não é linda! Olha só! Aqui tem vários, vários negocinhos de luz, né? E, gente, o Mapa vai ter aí na descrição, tanto o nome quanto o link pra vocês jogarem também. Bom, eu vou voar pra ser mais fácil de eu mostrar pra vocês. Ó, vamos começar! Aqui, como eu falei pra vocês, é a entrada, né? É a entrada. Tem um Papai Noel muito fofo aqui, gente! E esse Papai Noel aqui dá de sentar em algum lugar dele, que às vezes eu sento. É por aqui, ó! Você pode vir e tirar uma foto com o Papai Noel, gente! Olha só se não é legal! Bom, aqui... Ai, meu Deus, eu laguei um pouco, tudo bom? Aqui é a baladinha, ó! Todo de Natal bem legal! Vocês podem vir com seus amigos, fazer uma festinha aqui e bora lá! Aqui é o lugar de brincar! Aqui temos uma piscina de bolinhas, né? Porque piscina de bolinhas é legal! Ó, tem a piscina de bolinhas, tem uns... uns... como é que é o nome? Um pula-pula... eu tinha esquecido o nome, gente, desculpa! Que não pula tanto, mas tem... é só pra dizer que tem! Tem um tubogã aqui também, deixa eu ver se eu consigo escorregar esse tubogã! Ó, esse tubogão acho que escorrega! Ou não, né? É, esse tubogã não escorrega, é só um tubogã mesmo! Bom, gente! E aqui no meio do mapa tem uma árvore! E, gente, aqui tem um recadinho muito importante pra vocês! Pandínios, há três presentes escondidos no mapa, mas são limitados para os primeiros que acharem! Então fica esse desafio para vocês! Feliz Natal! Gente, esse aqui, quem achar, só vai tá valendo a partir do dia 10 de dezembro! Se você achar antes e me mandar o e-mail, você não vai ganhar! Porque só vai tá valendo a partir do dia 10 de dezembro, tá bom, gente? Então se você achou algum, espera o dia 10 de dezembro e manda um e-mail pra mim! E, gente, bom, aqui é um... Deixa eu mostrar... Acho que aqui vocês já conhecem, aqui eu não atualizei, que é o lugar das meninas ou dos meninos também! Que vocês podem se trocar, né? E tudo mais! E aqui é um lugar que vai ser a ceia de Natal, ó! É tudo de Natal aqui! Tem uns lugares... Uma vendinha, tem uma outra vendinha também, tem uma árvore cheia de presentes! E aqui tem o lugar onde vai ser a ceia! E, gente, assistam até o final do vídeo porque eu tenho um convite de encontrinho pra vocês! Então assistam até lá porque eu vou falar quando que vai ser esse encontrinho e como vocês podem participar, tá bom? Ó, aqui tem o bolo! E nesse encontrinho vai ter uma ceia de Natal, gente! Vai ser super legal! Ó, aqui tem um sofá pra vocês ficarem aqui curtindo o foguinho, né? E, bom, vamos ver o que tem mais aqui! Pra quem se lembra, aqui era aberto, né? Mas agora tá fechado! Bom, aqui é o palco, gente! E no dia do encontrinho vão ter várias apresentações, apresentações de dança, isso mesmo! Os grupos já estão formados, então vai ser super legal! Ó, aqui vocês podem sentar se vocês quiserem assistir no dia! E, ó, muito legal! Aqui tem o meu estúdio! Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês o meu estúdio! Mas esse aqui é o meu estúdio, onde às vezes eu faço algumas coisinhas aqui e venho gravar um vídeo pra vocês! E aqui é onde vai ser as apresentações e tudo mais! Bom, eu quero mostrar pra vocês também agora o outro lado! Que aqui é tipo uma área de gelo, de patinação, só que não desliza! Tipo isso, gente! Mas vocês podem vir aqui tirar umas fotos e tudo mais! Dançar, fazer qualquer coisa que vocês quiserem! Aqui é o lugar dos prints! Porque dessa vez eu pensei no lugar dos prints! Porque geralmente fica uma loucura e ninguém consegue tirar prints! Bom, aqui onde eu tiro a print, eu fico ali e daí vai ter uma fila pra vocês esperarem! Aí vai ter uns amigos meus me ajudando a chamar as pessoas lá pra dentro, gente! Vai ser super legal esse encontrinho! Aqui temos a roda gigante! Isso mesmo, gente! Essa roda gigante! Pra quem se lembra... Eita, travou tudo aqui, gente! Eu não vou chegar muito perto! Pra quem se lembra, no passado eu tinha decorado esse mapa! E tinha uma roda gigante muito bugada, sério! Gente, ela tá meio lagada, por isso que eu não vou chegar perto dela! Mas vocês podem vir aqui tentar ir nela! Aqui vai ser o encontrinho do Papai Noel, gente! Isso mesmo! No dia do encontrinho que eu vou falar no final do vídeo! Vai ter o Papai Noel sentado aqui falando com vocês! Vocês vão poder tirar print com ele e vai ser super legal! E agora temos a parte mais legal que eu acho do meu mapa! Que é aqui, gente! Que é a montanha! A montanha de gelo! Eu vou chamar os inscritos pra cá e eu já volto com vocês! Bom, gente! Chamei aqui todos os inscritos! E agora vamos escalar a montanha! Porque isso aqui é muito legal! Gente, tem que subir aqui! Porque por ali vocês não vão conseguir subir! Porque é liso, né? Já que é gelo! Tem que subir aqui, ó! Por aqui! Eita, meu Deus! Não cai! Não cai! Tá na acha! Vem, gente! Vamos subir! Eu vou subir voando que é mais rápido! Eu com preguiça de subir a montanha, gente! Isso mesmo! Bom, aqui temos a montanha, que são dois tubogãs! Tem esse lado que é o maior e tem esse que é o menor! Então vamos subir aqui no menor! E, gente, ele é um pouco bugado porque ele não desliza 100% certinho! Mas é só você dar um pulo que você continua indo! Tipo aqui, ó! Você vem e senta de novo! Uhul! Descendo o tubogã! Ó, depende do lugar que você vai, ele vai mais liso, né, gente? Esse é o tubogã mais grande! Maior! Mais grande não se fala mais grande, gente! Erros de português aqui, não! É maior! 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 Aprenderam? Comentem a hashtag maior! Aquelas, né? Vamos subir de novo! E agora a gente vai nesse aqui! Ele não é, tipo, maior! Ele é um pouco mais estreito, né? E ele é um pouquinho diferente! Ele tem umas curvas e tal! Vamos lá, gente! Um, dois, três e... Uhul! Vamos descer! E parou! Vai, vai continuar! Aê, me empurraram! Me empurraram! Isso, me empurrem! Me empurra, gente! Vem alguém! Vou esperar alguém me empurrar! Ah! Tá, o Thiago foi! O Thiago conseguiu! Ah, gente! É bem ruim! Porque eu acho que eu ainda vou mudar ainda! Para ele desusar mais ainda! Ó! Mas deu certo aqui o nosso tubogã! Conseguimos! E, gente! O que vocês acharam desse mapa? Se vocês gostaram, comentem aí! E vamos ver o que eu posso mostrar mais para vocês! Gente! Eu vou ensinar vocês como vocês podem mudar de roupa aqui no meu mapa! Tá vendo que aqui tem escrito catálogo? Vocês clicam! Ó! E aqui vai ter tudo isso aqui! Vocês podem ir mudando de página! Isso dá para celular e computador! Bom! Se vocês quiserem fazer uma roupinha de Natal! Não precisa ter robocas nenhum! Sério, gente! É de graça! Esse que é o mais legal! Assim, quem fica ali, ó! No cantinho! Eu vou... Eu vou ali para o meu estúdio! Que fica melhor de mostrar! Mas já volto com vocês inscritos! Me aguardem aí! Tá bom! Porque senão fica meio difícil de eu mostrar para vocês! Gente! Ó! Deixa eu vir aqui! Aí! Estou no meu estúdio! Ó! Você... Aqui em Pants é roupas inteiras! Vamos dizer assim! Que são tipo a camisa e a calça! E gente! Tem tudo que é roupa aqui! Tem dia Natal! Por exemplo! Essa aqui! Não! Deixa eu ver! Essa aqui, ó! Vocês... Tá vendo que tá aparecendo 57 Robux? Não precisa comprar! Mas vocês não vão clicar em Bui! Vocês vão clicar em Air! Ó! Clicando em Air, vocês já vão ver que... Ó! Mudou ali! Ai, meu Deus do céu! Eu buguei aqui! Mudou aqui no cantinho a nossa skin! E não precisa ter Robux, gente! É só clicar em Air! Mas, Natasha! E se eu quiser tirar essa roupa? Porque eu não gostei! É só você clicar aqui em Remove Pants! E pronto! Aí você quer essa aqui, por exemplo! Pronto, gente! Ó! Já tá com a outra! E, Natasha! Eu quero colocar um cabelo! Um cabelo! Vocês cliquem em Hats! Que em Hats tem cabelo! Tem chapéu! Tem tudo! Mas não dá de vocês botarem direto! Vocês têm que remover o de vocês! Ó! Clicando em Remove Hats! Aí, por exemplo, eu quero esse! Vocês cliquem nele! E cliquem em Air! Pronto! Ó! Vou colocar esse aqui! E vou colocar essas coisas de... De decoração de rena aqui, ó! Ó, gente! Tô fazendo minha skin de Natal! Aqui, Natasha! Mas eu quero também um rosto, né? Porque eu não tenho um rostinho! Vocês cliquem em Faces! Vou esperar carregar! E aqui, ó! Vocês podem escolher a que vocês quiserem! Gente! Dá de usar as faces que você nunca usaram na sua vida! Tipo essa! Ó! Pronto, gente! Tá aqui do lado já! Ai, meu Deus! Pronto! Aí, você tá pronto! Você gostou de tudo, né? Ai, pra tirar a face é só clicar em Remove! Tudo que você quiser remover é em Remove! É só clicar em Catálogo de novo e pronto! Gente! É muito legal! Sério! Se vestir aqui no mapa! Deixa eu voltar lá com os inscritos que a Esteve está me esperando! E bom, pessoal! O encontrinho vai ser dia 25 de dezembro no Natal! No Natal! Gente! Caso aconteça alguma coisa que não tenha esse encontrinho! Tipo alguma coisa muito importante que eu tenho que fazer no dia! Tipo se eu viajar antes! Eu vou avisar vocês aqui no comentário desse vídeo! Não fique usado! Mas vai ser dia 25 de dezembro desse mês! Às 15 horas da tarde! Aqui nesse mapa, gente! Vai ser bem legal! Eu acho que a maioria não vai poder por conta do Natal! Mas quem puder vir aqui jogar comigo! É só ir no meu perfil, clicar em Join! E que vocês vão jogar comigo! Tá bom, gente? E vai ser super legal! Vai ter print! Vai ter Papai Noel! Vai ter concurso de danças! Vai ser muito legal! E sobre os presentes, gente! É só a partir do dia 10! Que quando você achar o presente! Eu vou dizer uma frase! Vai estar escrito lá uma frase! Pra você mandar um e-mail pra mim! Aí você vai ter que falar essa frase! No e-mail pra mim! Pra eu saber que você achou esse presente! São três, gente! Vou falar que um é de Robux! Então, fiquem atentos! É isso! Um beijo a todos os inscritos! Que jogaram aqui comigo! Ó, tem até um Papai Noel aqui! Tudo bom? Um beijo a todos vocês! E fui! Até o próximo vídeo! superắm! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!